Início das comemorações dos 50 anos de Paruco do Padre Valdevira em nossa paróquia. No mês de dezembro, todos nós temos muitos motivos para festejar. Falar em festa, neste mês, nos lembra, o Natal, em seguida a chegada de um novo ano e todas as expectativas que essas comemorações nos trazem. Nós, da Paróquia Nossa Senhora da Luz, temos ainda mais razões para festejar, comemorar, alegrar-nos e também agradecer. Padre Valdevira, completará 50 anos como Paruco da Paróquia Nossa Senhora da Luz. Mas, não vamos lembrar todo o seu trabalho e realizações neste vídeo. Esta apresentação é a primeira parte e se refere aos 48 anos, que se completam agora, neste mês de dezembro de 2023. Com esse primeiro vídeo, que apresenta o período de 1976 a 1984, queremos dar início às comemorações e festividades dos 50 anos, do Padre Valdevira, Paruco da Paróquia Nossa Senhora da Luz, que se completarão em dezembro de 2025. 1975. Assim estava a paróquia, quando o Padre Valdevir tomou posse, em dezembro de 1975. Você gostaria de conhecer, ou de relembrar o que o Padre Valdevir realizou desde então? 1976, colocação do telhado. Início da pastoral vocacional. Reforma geral da igreja e do salão paroquial. Início da nova estrutura da paróquia, com a criação do Conselho Central, Conselho de Pastoral e Conselho Geral. Festa do Vinho no Parque do Trote. 1977, aquisição de bancos novos. Maio, recenseamento paroquial e passagem da imagem de Nossa Senhora da Luz em todas as casas. Em seguida o Padre Valdevir, passou em todas as residências da paróquia, abençoando. Formação permanente com cursos de liturgia, catequese, bíblico e etc. Chegada da Irmã Benta para atender as jovens vocacionadas. Definição do grupo de vocacionados, masculino e feminino. Grupo vocacional com cerca de 18 jovens, já com opção de vida consagrada. Reestruturação da catequese e pastoral da liturgia. Criação da pastoral do cenáculo. 1981, compra do terreno. Lançamento da pedra fundamental e início da construção da nova matriz. Rua Heloísa Moia. 1982, as missas celebradas, no último salão do novo prédio da paróquia Nossa Senhora da Luz. 1984, inauguração do salão paroquial. Onde hoje realizamos nossas festas, almoços, confraternizações. Que este vídeo inspire, você e todos nós a colaborar com o Padre Valdevir em todas as ações pastorais que ainda estão por se realizar em nossa comunidade. Padre Valdevir, dirigimos a Deus e a Nossa Senhora da Luz nossas orações, para que continuem abençoando e fortalecendo a sua caminhada. Padre Valdevir, dirigimos a Deus e a Nossa Senhora da Luz nossas orações, para que continuem abençoando e fortalecendo a sua caminhada. Padre Valdevir, dirigimos a Deus e a Nossa Senhora da Luz nossas orações, para que continuem abençoando e fortalecendo a sua caminhada. Padre Valdevir, dirigimos a Deus e fortalecendo a sua caminhada.